Como vocês viram no título, nesse vídeo eu vou estar teorizando a história de Spaceman Zero, do mapa Bosque. Eu já trouxe dois vídeos de Spaceman Zero aqui no canal, mas os dois foram teorizando os monstros do jogo, só que nesse vídeo vai ser a história que envolve o jogo por completo. Mas antes de começar, eu quero dizer que tudo que eu falar aqui são apenas teorias minhas, então não é meio que uma história canônica, mas sim coisas que são baseadas no que vemos no jogo. E assim montamos as teorias, e dito isso, bora pro vídeo. A história de Spaceman Zero começa com o nosso protagonista aqui durante uma viagem à noite, por algum motivo, o seu carro deu problema nos pneus, e assim fez com que perdesse o controle do carro, e saísse fora da pista, fazendo assim com que batesse em uma árvore. Mais tarde, ele acorda do acidente, e percebe que tá em uma floresta isolada, e agora a sua principal missão é encontrar ajuda, ou um meio de escapar, já que seu carro tá completamente destruído, e não pode desligar. Mas por sorte, o nosso protagonista tinha um mapa de rota pra onde ele ia, e isso vai ser muito útil durante sua jornada de fuga. Durante a caminhada, o personagem principal encontra uma espécie de celeiro, e no qual parece que não tá abandonado, mas sim que foi desabitado por alguns dias ou semanas, e no qual é um pouco estranho. Mas o personagem principal não liga muito pra isso, e procura alguns objetos que vai ajudar no caminho. Durante o caminho, ele encontra o caminhão parado, e dentro dele se depara com algo perturbador, e logo percebe que existe algo muito assustador dentro dessa floresta, e por isso não havia encontrado nenhuma pessoa com vida, mas que pelo menos havia encontrado um radar funcionando dentro do caminhão, e talvez assim vai poder ajudá-lo mais pra frente. Só que antes de continuar, eu não sei se vocês perceberam, mas dentro do caminhão, existe meio que uma espécie de jaula, e acredito muito que foi daí onde saiu o specimen. Só que mais pra frente desse vídeo, eu vou mostrar minha teoria sobre isso. Depois, o radar do protagonista começa a apitar, e logo ele decide se aproximar pra ver o que era, mas ao chegar perto, logo ele vê esse terrível monstro, que havia dentro da floresta, e ao ver isso, ele decide fugir. Agora, ele tem a sua última esperança, já que havia encontrado um carro, mas que devia consertar ele primeiro pra se escapar. Bom, essa seria a introdução do jogo, e agora eu quero mostrar pra vocês, duas teorias sobre o Spec 043, que é o monstro do jogo, já que muitos se perguntam quem ele é, e como se originou. A primeira teoria, é que o Spec 043, é na verdade, o specimen, que vemos no primeiro mapa, e no qual ele está mutilado. Isso significa que ele se regenerou, e escapou do lugar junto com outro specimen. Isso aconteceu, porque no primeiro mapa, ao escaparmos do laboratório, o laboratório ficou meio que sem segurança, e assim fazendo com que ficasse mais fácil, a fuga dos specimen. E o motivo deles estarem na floresta, é porque eu acredito que o laboratório, tenha sido construído a fachada de tudo e de todos, ou seja, dentro da floresta. Agora vamos pra segunda teoria, e na segunda teoria, tá ligado ao caminhão que encontramos no início do jogo. Pois pode ser uma empresa, que criou os specimens, e que tem várias instalações ao redor do mundo. E por ter acontecido algum erro, onde eles estavam, eles decidiram transportar esse specimen, pra outro lugar mais seguro. E então colocaram ele em uma jaula, mas também levaram radares, pois eles sabiam que esses specimens, poderia ficar invisível. E com os radares, seria mais fácil de encontrá-lo. E é por isso que podemos encontrar vários radares, dentro do caminhão. E acredito que tudo estava ocorrendo bem, mas algo inesperado aconteceu, e o specimen havia ficado mais agressivo, e conseguido sair da jaula. E então os motoristas, abriram a porta do caminhão, pra acalmá-lo. E foi nessa hora, que o specimen matou eles. E também, os moradores daquela região, ficaram sabendo do ocorrido. E alguns tentaram fugir, mas não conseguiram. Já outros tentaram combatê-lo, mas também não conseguiram. E um fato bem curioso, é que o Spec 043, não pode ser morto por um espingarda. E então não tente fazer isso, quando vocês forem jogar. E essa seria a origem do Spec 043. Mas agora eu quero contar um fato bem curioso, que eu percebi no jogo. O Spec 043, ele não mata por fome, mas sim por vingança. E eu digo isso, porque os corpos que encontramos, não faltam nenhuma parte do corpo. E portanto, o objetivo dele não é comer, mas sim matar. Porque dentro dele, só existe ódio. E ele busca alguma maneira de se vingar, pelo que fizeram com ele. E também ele faz isso, porque ele não consegue mais pensar. Ou seja, ele já virou completamente monstro. Mas como sempre, eu quero saber de vocês, vocês se concordam com alguma dessas teorias? Qual teoria você achou que fez mais sentido? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho